E aí galera, tubarão na área, tudo bem pra vocês, hoje mais um vídeo de Hungry Shark Evolução, o vídeo de hoje tá... Monstro topzera demais, porque hoje eu vou ensinar a vocês a como conseguir essa criatura aqui, rapaziada, topzera demais, que é o Godzilla, totalmente grátis. Eu já trouxe um vídeo um tempinho atrás, mas muita gente nova chegando no canal, muita gente que não assistiu o vídeo, não tá ciente de como conseguir ele, beleza? Então antes de começar a brincadeira aqui, eu gostaria muito de pedir o like, arrebenta no like, aí se inscreve no canal se você não for inscrito, dá aquele joinha aí, ó, compartilha o vídeo, rapaziada. É o seguinte, vamos lá, rapaziada, direto, toda semana tá tendo uns eventos no jogo, não aparece mais pra mim, porque eu já tenho todos os tubarões normais aqui, todas as criaturas normais. Mas você que não tem todas, vai aparecer uns eventos, aonde essas criaturas todinha aqui, rapaziada, inclusive, essa boladona aqui, né, que é o Godzilla, topzera demais, aparece por 125 gemas, beleza? 125 gemas, aí tá o pulo do gato, como conseguir essas gemas sem gastar dinheiro de verdade? Tá aqui, ó, galera, vocês vêm aqui, ó, tá vendo aqui, ó, tô com 70 gemas, grava aí, 70 gemas, você vem aqui no sinalzinho demais, tá? Tem que ter disposição, beleza? Tem que ter disposição, tem que cair pra dentro da parada aí, pra vocês conseguirem as paradas. Aí você vem aqui na sua opção aqui, grátis, beleza? Nessa terceira opção aqui, ó, assista ao vídeo e ganha uma gema, beleza? Vamos assistir aqui, junto aqui, e vamos que vamos, tá, galera? Vou tirar o som aqui, ó, tirei o som, beleza? Beleza? Esses eventos aqui, nesse jogo, Hungry Shark Evolution, você pode pular, tá bugado, você aperta no X aqui, ó, fechar o vídeo, ó, vai ver aqui, ó, vai aumentar ali, ó, 71, sacou qual o detalhe? Vamos de novo aqui, ó, uma geminha aqui, ó, beleza? Mais uma geminha, é, pô, a tuba é cansativo, para, sei lá, mas aí, parceiro, você tem que cair pra dentro, tem que cair pra dentro, pra poder conseguir os objetivos, beleza? Beleza? Esse daqui, infelizmente, não dá pra pular, beleza? Não tem opção de pular, você tem que aguardar o tempo aqui, carregar, e apertar no X que vai aparecer aqui, ó, apareceu aqui, ó, quer ver, ó, 72 gemas. Vamos fazer mais um pouquinho aqui, ó, beleza? Vamos assistir mais um pouquinho de vídeo aqui, pra gente, aqui, ó, como conseguir o Godzilla, galera, ó, beleza, ó, desse aqui dá pra fechar, galera, ó, ah, não, não dá pra fechar, esse aqui também não dá pra fechar, esse aqui eu não preciso tirar o som, é isso aí, deixa o celular do lado, eu fico assistindo TV aí, ó, Hoje eu vou pegar 100 gemas, a gente fica lá direto, assistindo os anúncios, assistindo os anúncios, que é certeza de sucesso, beleza? Tá aí a dica, aproveita, rapaziada, aproveita enquanto dá, hein, porque não é todo dia, galera, não é todo dia que a gente consegue gemas grátis, mas aqui tem demais, cara, porque o Evolution é um jogo, cara, muito gigante no mundo, Então, a Ubisoft, ó lá, 73, a Ubisoft recebe muita grana, cara, muitas paradinhas, beleza? Pra você poder assistir os vídeos e eles tão ganhando dinheiro, então cai pra dentro, galera, se você quer o Godzilla, Lagunesse, o Monstro do Lagunesse, o Leo, a Mob Dick, E assim vai, assiste os vídeos, se liga nesse detalhe aí, cara, se liga nesse detalhe aí, porque é o que o Tubarão faz direto, tá? Vamos fazer uma gameplayzinha aqui, rapidinho aqui, ó, de boa, beleza, show de bola, vambora aqui, ó, vambora, galera, Ih, moleque, o bicho é bolado, pega aí esse putinho aí, cara, pega esse putinho ali, que é o elétrico, né, galera, é o elétrico, vamos lá, Pega a caixinha aqui, ó, de ouro, boa, garoto, ih, moleque, aí sim, pega ele, pega ele, tuba, destrói ele, destrói o que a gente quer boladão, Vambora, moleque, vambora, moleque, aí sim, ó, pega essas foquinhas ali, cara, aquelas foquinhas ali, é carne de pescoço mesmo, só atrapalha, rapaziada, Vambora, 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 isso aí, garoto, isso aí, ó, pega todo mundo aí, que o couro vai comer aqui, aqui a gente é tuba, parceira, Aqui a gente é tuba, ó, peguei de boa, hein, galera, peguei de boa, agora vamos tacar fogo em todo mundo aí, porque a gente aqui é do mal, Nem é fogo, né, galera, nem é fogo, né, vambora, isso, rapaziada, quando vem atualização pra gente, cara, não consigo contato com a Ubisoft, Ubisoft não responde o tuba, cara, Ubisoft não gosta do tuba, eu queria saber quando vem atualização pra gente aí, porque já tá na hora, né, Já tá na hora, tem bastante tempo já que lançou o Godzilla aí, essas paradas de skin aí, ó, vambora, galera, vambora, tá na hora de inovar uma paradinha aí, ó, boa, Pega geral aí, já peguei na febre de ouro aí, ó, boa, garoto, queima todo mundo, moleque, aí sim, aí sim, Desce aqui que aqui tem o Léo e o... Ah, não peguei eles, galera, mas peguei os outros aqui, ó, papaizão aqui, ó, vambora, moleque, vambora, moleque, Olha, eu peguei os dois aqui, hein, rapaziada, peguei os dois aqui, ó, já encheu nossa vida aqui, hein, uhuuu, parceiro, Taca fogo neles, tuba, taca fogo neles aí, ó, boa, garota, aí sim, tuba, aí sim, chegamos no limite aqui, Sobe aí, rapaziada, sobe aí, vambora, 113k de ouro, a rapaziada tá mandando pegar aquele colar, galera, tá mandando pegar aquele colar Fortice, né, acho que é assim que se fala, eu vou trazer ele no próximo vídeo, galera, vou trazer ele no próximo vídeo, Que parece que ele dá muito ouro, cara, dá muito ouro, que ele puxa, né, os bichos pra cima da gente, eu vou jogar ele com... Vou jogar ele com... Caraca, monstro do lago Ness, rapaziada, eu dou coração nos comentários, eu não comento, mas eu deixo lá, galera, eu vejo todas as mensagens aí, Eu vi que a galera falou, tuba, compra esse colar, compra esse colar, você vai conseguir muita coisa no evento de ouro lá do... Do lago Ness, galera, do monstro do lago Ness, então, tá aí, ó, galera, vamos queimar todo mundo assim, que é top, que é top queimar eles em pé assim, cara, Vambora, moleque, queima o Japinha, queima o Japinha, vambora, pega todo mundo aí, ó, boa, 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 caraca, olha isso, mano, é muito top, né, cara, O bicho é o cão chupando manga mesmo, vambora que o couro vai comer aqui, e vambora, não trava não, tuba, não trava não, é o Jorge Chique aqui, ó, lago Ness, Papazão derrotado, papazão não, qual o nome dele? Ah, seu puto, pega aí, ó, vamos lá, vamos lá, tô usando o poder desse jeito, tá, galera, tô usando mesmo, tô esperando nada de febre de ouro, tá, Ih, moleque, que isso, hein, tá parado no tempo, seu puto? Pega aí, ó, pega eles aí, ó, pega eles aí, beleza, tá maneiro, vambora, vambora, tuba, Vamos que o couro vai comer, rapaziada, o couro vai comer aqui, ó, caraca, lago Ness, douradão, cadê, 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 cadê o seu bocarra? Pega aí, ó, show, queima todo mundo, tuba, queima todo mundo aí, ó, boa, queima ele, queima ele, taca ele pro puto, malandro, Ih, 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 pega aí, vambora, tá maneiro, boa, garoto, isso aí, rapaziada, cara, ele é um monstro, né, cara, já tá no nível 7, Estamos quase deixando ele full, cara, quase deixando ele full, imagina esse bicho full, rapaziada, o estrago que ele não deve fazer aqui, hein, Peguei até uma, uma parada de cavalo ali, uma ferradura, né, rapaziada, passei, passei tinindo ali, todo espremidinho, né, Vambora, vambora, opa, peguei o caixotão boladão aqui, caixote do dia, né, vambora, quebra tudo aí, tuba, quebra tudo aí, Cara, vamos pegar a febre de ouro aqui, ó, geminha, geminha, primeira geminha do jogo, opa, beleza, taca fogo em todo mundo aí, ó, Ô, moleque, ih, 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 pega, moleque, boa, garoto, vai, vai, pisa, pisa neles, pisa neles aí, ó, peguei até um radinho, rapaziada, Peguei até um radinho aqui, ó, pega, e caraca, ficou em pé na água, mano, que macumbe essa, parceiro, ah, não vai não, não vai não, beleza, show, Ai, pensei que eu destruí o helicóptero, caraca, já cheguei mastigando o puto no... Vambora, rapaziada, pega aí, ó, boa, boa, isso aí, ó, garoto, isso aí, ó, queima todo mundo aí, vamos até o final aqui, Porque o final aqui até que não tem muita coisa interessante não, né, rapaziada, até que não tem muita coisa interessante não, Vamos lá, vamos pegar esse bagulho aqui, tinha que ser gema, né, podia valer como gema, aí seria top, malandro, seria top, Isso aí, ó, boa, o Godzilla, cara, não é sacanagem não, mano, não tem um, pode ter lançado até aquele Ubra lá do dragão, Não é melhor do que o Godzilla, cara, na moral, não é mesmo, beleza, show, pegamos a baleia, né, pegamos a baleia, vamos lá, vamos lá, vamos lá, Vamos tacar fogo em todo mundo aí, galera, vamos tacar fogo em todo mundo aí, beleza, show de bola, É, moleque, aí sim, parceiro, destrói todo mundo que aqui o couro come, aqui o couro come, Vambora, 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 pega todo mundo, pega aí, ó, pegamos o Léo, pegamos o Léo, Lago Nesse, malandro, Lago Nesse, desce aí, tuba, queima todo mundo aqui embaixo, aqui, ó, Uhul, 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 ah, moleque, cadê, 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 Pega aí, pega aí, pega esses puto aqui, rapaziada, vambora, vamos direto aqui, vamos ver onde a gente sai aqui, Vamos ver onde a gente sai aqui, beleza, show de bola, vambora aqui, ó, boa, vamos pegando todo mundo aqui, rapaz, Vamos pegando todo mundo aqui, iiii, bagulho pra tacar fogo na gente, hein, e a gente não pega fogo, a gente não pega fogo com esse mascote aqui, cara, Esse mascote aqui, cara, é fenomenal A dentadura Pega o Léo, pega o Léo, beleza, show de bola Mete o pé, tuba, mete o pé Pega ele ali, ó, pega o cara de homem Cara de homem ali, o peixe cara de homem Malandro, ai, primeiro dá pra jogar Com ele, né, rapaziada, ia ser como Da hora mesmo Jogar com o cara de homem Malandro, lago nesse aí, ó, beleza Tá maneiro, rapaziada É, é, cada jogada é um recorde Que dá pra gente bater, hein, galera Cada jogada é um recorde que dá pra gente bater aqui Vambora, vambora, pega todo mundo Beleza, isso Garoto Vambora, queima Ele no fogo, rapaziada Ih, peguei todo mundo Eu peguei todas as criaturas Hoje eu peguei todas as criaturas, certeza absoluta Rapaziada Vambora, vambora Isso aí, isso aí Beleza, beleza, beleza Boa, boa, boa Queima todo mundo, queima todo mundo, tuba Queima todo mundo Vai, joga o laser dele Vai, pega ali, ó Pega ali, ó Boa, garoto Pega as gaiolas da popozuda Pegamos as gaiolas das popozuda Hi, hi, hi Pega aí, ó Boa, explode ele Detona geral Que o tubarão é do mal Tubarão do mal Explode todo mundo aqui, galera Explode todo mundo aqui, beleza Show de bola, fundo do mar Pega geral Pega geral aqui, ó Cadê eles? Aqui, ó Sempre a gente pega eles aqui, rapaziada Sempre a gente pega eles aqui, ó Beleza Sobe, tuba Sobe, sobe Sobe com ódio Sobe com ódio Queimando todo mundo aí, rapaziada Hi, 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 hi Show, macaraco Olha isso Olha quantos, galera Olha quantos É, rapaziada Então, eu vou encerrar a gameplay aqui Olha lá, pega ele Pega ele, tuba Pega ele E dois, malandro Dois Pega ele, pega ele Ha, ha, ha Olha lá, moleque É, rapaziada Então, eu vou encerrar a gameplay aqui Era mais pra trazer pra vocês Uma dica fenomenal De como vocês conseguirem O Godzilla Conseguirem o Monstro do Lago Ness Todos eles, valeu? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Tamo junto, rapaziada Um abração Fui